Olá, boa tarde a todos. Agora 17 horas e 5 minutos do dia 23 de 4 de 2014. Começando aqui minhas análises, pedindo como sempre para vocês que estão assistindo para se inscreverem no canal, aí embaixo, nessa região aqui que eu estou marcando. Tem um botãozinho para vocês se inscreverem, onde essa setinha aqui está apontando, aí embaixo. E vocês passarão a receber então inscritos, estando inscritos aí no canal, uma notificação no e-mail de vocês com esta capa, com esta cara, escrito aí análise técnica, Onda 3 Trader para vocês identificarem. E clicando sobre essa notificação, vocês serão direcionados ao local do vídeo. Só isso, nada mais, ok? Não precisa ficar com medo de se inscrever, não. Contatos aqui em onda3trader.com, podem tirar suas dúvidas, perguntar o que quiserem, estou aqui à disposição. Informações sobre curso, ainda não terei lá, mas o que está lá é o curso, tá? As informações sobre o que eu passo para vocês aí. Claro, não pude colocar exatamente 100% do que eu passo, mas a maioria das coisas estão lá, é só para vocês balizarem aí, né? O que vai ser o curso. E eu estou fazendo o seguinte agora, quem quiser o curso é só entrar em contato comigo, a gente marca dia e horário e eu passo para a pessoa, não vou mais formar grupos, ok? Pelo menos por enquanto não. www.onda3trader.wordpress.com, somente com, sem o BR. Lá vocês vão ter os vídeos anteriores e as informações sobre o curso, tá? E fazendo esse curso eu garanto para vocês que vocês vão ter a mesma assertividade que eu venho tendo, sem problema nenhum, ok? Não precisa ter experiência anterior, não precisa ter nada. Precisa saber mexer um pouquinho no computador, acessar a internet, entrar na sala virtual, só isso, tá? Mas eu passo as instruções. Muito bem, vamos ver o que aconteceu aí hoje aí no mercado externo. Está aqui Dow Jones tentando uma recuperação, não foi ainda, mas está acima da 72, que está acima da 305, portanto está em alta na minha opinião. Embora esteja fazendo uma lateralização, eu chamo lateralização com viés de alta. Se vier para baixo da 72, aí tem que ficar mais esperto, o sinal é amarelo, mas por enquanto tudo verde e pode prosseguir sem problema, tá? Aqui o S&P também é a mesma coisa, está lateralizando aqui nessa região, infelizmente eu acho que logo, logo vai passar aqui, vai para cima, espero que vá, não sei se vá, a minha leitura de gráfico está dizendo que pode ir, tá? Porque está acima da 72, que está acima da 305, uma bela inclinação de alta dessas médias, né? Olha a 305 aqui que linda, a 72 também, se a gente for pegar de média aqui, olha só, cruzou um pouquinho para baixo, mas está indo para cima e subindo, tá? Já faz tempo, não é de agora. E o DAX Alemanha um pouquinho pior, né? Que tinha feito aqui esse pivôzinho de baixo, que eu marquei aqui para vocês, já faz tempo que eu falo sobre isso, mas eu tenho que marcar aqui para aqueles que estão vendo agora pela primeira vez, né? Está aqui fazendo pivôzinho de baixo, está tentando subir aqui, vai ter que passar esse topo, senão a coisa fica um pouquinho pior, se bem que está acima da 72, acima da 305, as médias estão indo em uma boa alta, já faz tempo, né? Vamos pegar daqui, vamos deixar lá, onde ela está agora, está aqui, olha, está vendo? Passou aqui essa parte para baixo, mas sempre subindo, inclinada para cima, sem problema, acima da 305, tá? Então eu preciso acreditar que vai continuar assim. E o que importa mais para a gente é que está um pouco descolado, estou vendo se está certo aqui, porque às vezes não entra o dia certo, quarta-feira, está aí, esse aqui é o input diário, que eu gosto de deixar, é praticamente o IBOV, tá? Se você colocar um gráfico e outro um do lado do outro, se sobrepor os dois, vocês vão ver que as diferenças são mínimas, e eu gosto desse, porque aqui eu posso comprar mini índice, comprar e vender, tá? Agora também numa certa lateralização, entre a 305 e a 72, que está aí, ó, tá? Então enquanto estiver por aí, não vou fazer absolutamente nada, só vou olhar. O que eu acho que vai acontecer? Vai furar para cima? Não sei, vai vir para baixo? Não sei. Pela minha leitura, neste momento, amanhã tudo pode mudar, parece que vem um pouco mais para baixo, não sei. Vamos aguardar para ver com cuidado, ok? Nosso lucro aí, para quem também está começando a assistir agora, nós entramos aqui, saímos com 50% da posição aqui, os outros 50% aqui, ganhamos aí um bom dinheiro, ok? Petrobras. Petrobras foi o mesmo caso, nossa entrada em Petrobras foi aqui, primeira realização aqui, segunda realização aqui, estamos olhando para ela agora sem fazer absolutamente nada. Enquanto tiver aí abaixo dos 17 e acima dos 15, estou só olhando para ela, tá? Vale 5, vale 5, mesmo caso, um pouco diferente o gráfico, está vindo para baixo, apontando para baixo, nossa entrada foi por aqui, primeira realização por aqui, segunda por aqui, também estamos só olhando para ela aí, mas está um pouco pior, porque está abaixo da 305 e da 72, tá? Então, está vindo, está caminhando mais para baixo aí. Pode querer vir testar esse fundo aqui, tá? 25, 25,50 por aí. Vai chegar? Não sei. Vamos torcer para que não chegue, né? BB AS3, Banco do Brasil, também nós entramos nesta região, aqui ó, tá? Quando passou esse retângulo para cima, stop aqui embaixo, primeira realização foi na 305, não foi na 72, porque estava muito próxima, primeira realização ali, stop é onde? Embaixo da 305, tá? E agora, o que que eu faço? Pô, pode colocar o stop aqui também, quem quiser, tá? Arrochar um pouquinho aí. BB, mas já vai saindo lucro de qualquer forma, todos esses papéis que eu estou mostrando para vocês aqui, que a gente tem acompanhado diariamente, você vê, a gente está tendo lucro em 90% deles. E nos outros 10% estamos no 0x0, então está muito bom, né? BBDC4, estamos no 0x0? Não, né? Eu nem, por exemplo, como o 4, eu falei que não era para, que estava caindo, né? Bom, vocês vão ver já já. BBDC4, a entrada foi aqui, primeira realização foi aqui, aqui foi a segunda, ou não, porque a vela só subiu, quem não saiu aí, stop agora aqui embaixo, ou um pouquinho abaixo dos 31 aí, ou um pouquinho abaixo dos 32 também, para quem quiser arrochar mais. Vai saindo lucro, quer queira, quer não queira, vai ganhar, comigo é assim, só ganho. Mas é verdade, às vezes a gente perde e erra a mão, claro, não tem isso aí, todo mundo é normal, tá? Estou brincando, mas por enquanto aqui, olha, entrada 860 Itaúsa ou 880, eu falava para vocês, vocês lembram? Parecia que o 880 estava longe, né? Olha só, estava pertinho, tá vendo? E agora, bom, stop no mínimo nos 880, tá? 880, 895, 890, 9 reais, tá? Por aí, agora, quem quiser apertar mais um pouquinho abaixo dos 920 aí, tá? E deixa por aí, de qualquer jeito vai saindo lucro aqui, nós estamos com 100% da mão ainda, porque já estava acima das médias, as médias não chegaram a se cruzar aqui para baixo, ótimo, né? Então, está recuperando aí. Vamos subir junto, ok? Pomo 4 foi o que eu falei para vocês, olha, só caindo, né? A tentativa de Pomo 4, se não me engano, foi aqui, foi aqui, não chegou na 72, já coloquei o stop no custo, já foi estopado, acho que aqui, eu não lembro mais, 0 a 0, mas não era para entrar, eu falava que as médias estavam voltando para baixo, falei, quem quiser tentar, né? Enfim, 0 a 0, não estão perdendo nada, feliz da vida também, ok? Elete 6, a Elete 6 também deu um bom dinheiro e está continuando a dar pelo jeito, né? Elete 6, se não me engano, a entrada deve ter sido por aqui, primeira realização aqui na 305, por quê? Porque estava muito próximo aqui já, passou, foi embora, stop onde? Aqui abaixo da 305, quem quiser apertar o stop, agora aqui, ó, um pouquinho acima dos 10,80, um pouquinho abaixo dos 11, aí, tá? Fica por aí e vamos ver, dá para subir mais o stop? Nada impede você colocar o stop aqui em cima, né? Mas pode tomar uma violinada muito curto aqui, né? Mas é muito curto também, né? Então, pelo menos aqui, ó, tá 11,20 mais ou menos, tá? Mas eu acho que está de bom tamanho aqui, ele já comprou aqui embaixo, ó, tá? Vai lucrar, lucrou 50% daqui, aqui, e se voltar e pegar, vai lucrar em cima dos outros 50% daqui, aqui. Muito bem, só lucro, beleza. Gafisa, Gafisa também estava um pouquinho pior, né? Falava para vocês aqui, né? Dessa lateralização aqui. Deu entrada mais ou menos por aqui, o stop ficava longe, eu falei que eu não faria isso, porque ficava muito longe, e já recomendei, quando estava aqui em cima, colocar no custo. Pode ter sido stopado aqui, não sei, tá? Provavelmente, se for calcular aí os milímetros mesmo, não foi. Mas pode ter sido. Quem não foi, eu acho que o stop tem que ficar aqui mesmo agora, não tem o que fazer, tá? Tem que aguardar aí, não vai perder nada também, se vier para baixo. Pelo jeito, está vindo, né? Está retornando um pouquinho. Não é que vai cair pela embaixo, pode ser que caia, mas, por enquanto, vamos aguardar. Isso aqui também, HGTX3, nossa entrada foi, não sei se foi por aqui ou por aqui, não importa, tá? Por quê? Porque aqui saímos em 50% da mão, os outros 50% eu teria colocado o stop aqui, e teria sido stopado aqui no pé desta vela, tá? Mas ganhei, de qualquer forma, daqui aqui em cima de 50%, tá? E ganhei mais um pouquinho aqui, ó, em cima dos outros 50%. Também foi no lucro, tá? Então não tem erro. BISO3, BISO3, olha, já faz meses aí que está flutuando aí nessa região, nada a fazer, fica de fora. BRMalls, BRML3, né? BRMalls, não era BRMalls, não era BRMalls, é BRMalls. Entrada foi por aqui, primeira realização aqui, segunda realização aqui, estamos de fora, só olhando para ela agora, contando as notinhas. Então é isso, pessoal, Vale5 já falei, está vindo um pouquinho para baixo aí, está recuando um pouquinho. Petrobras, pode ser que recuhe um pouquinho aí, eu se tivesse que apostar, apostaria que venha para baixo, porque já está na resistência aqui da 305. Mas sabe como é que é política, como é que é notícia, tudo isso influencia, né? Mas eu só leio gráfico, eu nem leio notícia, não ouço notícia absolutamente. Claro que eu leio jornal diariamente, mas não por causa da bolsa, tá? Então aqui, a gente pode até traçar um retângulo mal traçado aqui, ele veio traçado um pouquinho mais para cima aqui. Então eu diria que entre 17 e 15 vai estar lateralizando, tá? Tem que aguardar para ver para que lado vai. E aqui o nosso índice, que também já deu o que tinha que dar, por enquanto, tá? Vamos aguardar um pouquinho aí para ver se a gente... Isso aqui é um repique dentro de uma tendência maior de baixa, tá? Ah, tem gente falando que estava na alta, estava nada. Isso aqui também foi um repique. Ah, então não ganhou dinheiro, não faz nada. Não, compramos aqui, vendendo 50% aqui, os outros 50% ou aqui ou aqui. Tá? E agora estamos aguardando. Muito bem. Tá, e quem deixou o stop no lugar certo aqui, por exemplo? Foi estopado aqui. De qualquer forma, entrou aqui, ó. Né? Um bom lucro. Agora, o certo seria sair na 305. Ah, e se continuasse subindo? Entrava de novo numa nova oportunidade, tá? Como aqui. Deu entrada mais ou menos por aqui, saímos aqui, saímos aqui. Ok. E agora? Agora estou aguardando uma nova oportunidade. Então, mas o que eu estou mostrando para vocês aqui não é essas entradas, não é isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar que a tendência é de baixa. Olha isso. Quer falar que a tendência é de alta? Quem falar isso está louco, né? Olha só. Vamos lá. Eu acho que os 56 mil pontos ainda está cantando aí por aí. Tá? Eu acho que enquanto não passar isso... Agora eu vou dizer até esse topo aqui. Não sei se 56 mil é aqui, onde é. Mais ou menos nessa região aí. Enquanto não passar isso aí, a gente não pode dizer nada. Bom, notícia boa. Não fez até agora um fundo maior do que esse, tá? Vou botar a ferramenta aqui que fica mais fácil. Não fez. Viu até aqui só e parou. E está tentando subir. Se fizer um topo maior do que esse, a coisa pode mudar de figura. Mas, por enquanto, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado. Está aí. Espero que vocês se inscrevam no canal. Nessa região aqui. Embaixo, no YouTube. Tá bom? Contatos comigo, vocês já sabem. Onda3trader.gmail.com Eu sou o Tato Magalhães. E informações sobre curso. www.ondat3trader.orgpress.com Obrigado a todos e até amanhã.